Salve, salve galera! Já tendo em cima na área mais um vídeo. Bafado aqui galera. Hoje o tempo está meio fechado. Agradecer a vocês aí. A cada vez que vocês vêm para assistir o canal galera. Você que já está recorrente aí no canal JN Silva. E também aquele que chegou hoje aí no vídeo. Se gostar também eu peço que deixe o joinha para todo mundo. Deixou o joinha. Se inscrever quem não é inscrito. Se puder compartilhar. Se quiser comentar alguma coisa aí. Será um prazer responder. Beleza? Então galera. Eu não estou com uma notícia muito das melhores não né. Eu falo assim. A notícia é para mim né. Vocês que acompanham o canal aí. Vai entender. Quem viu aí. Os últimos vídeos que eu gravei aí. Porque aqui o canal ele é. Como se fosse um daily vlog né. É motovlog né. Mas aqui eu conto. Apesar que o nome JN Silva é de um personagem. Mas aqui eu relato sim minha vida real. O que que acontece. Eu estou morando aqui no caminho da fábrica. Como quem assistiu nos últimos vídeos aí já sabe. E fez hoje. Hoje é dia 19. Completou 19 dias que eu mudei para cá. Ou seja no dia 1º sabe. Então. No dia 1º que eu vim para cá. Ah então. O que que acontece. Todo mundo sabe que eu vim para cá na condução de aluguel. Para morar de aluguel na casa ali. Só que contando com o valor que eu recebo. Do aluguel lá em Cachoeira. Só que aconteceu o seguinte galera. Eu esperava que a inquilina ficaria no apartamento. Pode passar. Eu esperava que a inquilina ficaria no apartamento. Há pelo menos mais uns 6 meses. Que ela renovaria o contrato lá com a imobiliária. Porém não foi o que aconteceu. Ela cogitou isso. Mas não renovou de fato. E eu contei com isso. E na verdade ela acabou saindo. Então o que que acontece. Eu estou lá. Aí eu conversei com a Carmen mais o Ricardo. Eles ficaram de tentar arrumar alguém nesse intervalo. Só que está difícil nessa crise. Essa pandemia aí. Está difícil arrumar cliente. E eu não posso. Pelo menos da forma financeira. Pagar aqui o aluguel. E pagar o apartamento lá vazio. A prestação. Ou eu consigo alguém nesse resto de mês. Ou eu tenho que ir para lá. Tipo. Não fez nem um mês que eu estou aqui na casa da dona Lica. Então eu queria ficar. Já que eu mudei. Entendeu? Eu queria ter ido para a cachoeira direto. Mas como tinha inquilina lá. Eu vim para cá. Então aqui eu quero ficar pelo menos um tempo. Entendeu? Então. Essa que é a má notícia. Capaz de eu. Má notícia sim. Mais por questão de transtorno. Acabei de me mudar. Talvez eu terei que mudar de novo. Para a cachoeira do campo. Então eu estou resolvendo. Então eu estou correndo atrás também. Tem algumas pessoas interessadas. Particular. E tem também gente interessada lá pela imobiliária. Mas tem muitas questões que envolvem. Aí eu dei um prazo para a Carmen. Mas o Ricardo está arrumando alguém. Enquanto eu também por fora tento arrumar alguém. Se eu não conseguir até ali por volta do dia 25. Ou seja. Daqui uma semana. No máximo. Eu mesmo terei que voltar para a cachoeira. Infelizmente. Entendeu? Lá é muito bom. Vocês sabem. Até gravei vídeo lá. Indo para lá. Mas. É mais questão de transtorno mesmo. Por eu ter vindo mudar para cá. Não tem nenhum mês. Entendeu? Eu estava me adaptando primeiro. Então. Infelizmente. Mas enfim. Aí eu estou. Esperando. A resposta do Ricardo. Mas a Carmen. Na verdade. Eu recebi essa notícia. Galera. Foi no dia 15. Mas eu não tive tempo de gravar o vídeo. Entendeu? No dia 15. Que foi o último dia. O último depósito do aluguel que eu recebo lá. A Carmen. Na verdade. Aconteceu de uma forma um pouco constrangedora. Na verdade. Eu fiquei sabendo de uma outra pessoa. Um vizinho lá. Que ele soube que a inquilina mudou. E o Ricardo. Mas a Carmen. Eu sei que eles têm o motivo deles. Mas eles não me contaram. No dia. Eles me contaram. Eles. Segundo eles. Me contariam. No dia de eu receber o aluguel. Só que assim. Eu não sei se eles estão certos. Eu não estou questionando isso. Mas. Eu acho que uma notícia dessa. Tipo. Ainda mais que eles sabiam. Que eu mudei. Me mudei para cá. Contando com o dinheiro do aluguel de lá. Essas coisas. Eles tinham que contar para a gente. O quanto antes. Tipo. Ah. Ela não vai ficar mesmo. Né. Eu contado dela até de aquismo. Ela mudou. Sei lá. Dia primeiro. Porque eu acho que já tinha mais de 10 dias. Que ela tinha mudado. Pelo que eu fiquei sabendo. Mas enfim. Não é hora mais de discutir isso. Né. Eu ainda gostaria que eles administrassem lá para mim. Porque eu não entendo. Muito dessas coisas. Mas. Isso será só se eles conseguirem colocar alguém para mim lá. E se eles não conseguirem. Infelizmente. Eu vou ter que ir para lá. Ou eu colocar alguém de uma forma particular. Sei lá. Eu bato um contrato particular aí com a pessoa. Né. Enfim. Mas. No mais é isso. Aí eu fiquei meio. Né. Me chateado. Né cara. Porque eu acabei de me mudar para cá. Eu estava tentando arrumar um emprego aqui por perto. Né. Lá no caminho da fábrica. Estava tentando arrumar um serviço lá. Né. Melhor do que o que eu estou lá no museu. Por dois motivos. Né. A questão salarial e o horário. Mas. Aí eu saí assim. De uma forma até repentina. Não é bom. Então. Eu vou estar resolvendo essas coisas. Isso aí. Né. Eu devo ir em cachoeira. Para olhar essa questão. É. Né. Ver como está lá o apartamento. Porque. Acredito eu. Que tem que estar do jeito que deixei. Né. Mas o pessoal da mobiliária. Falou que olhou lá. O Ricardo falou que olhou. Falou que está tudo direitinho. Mas eu. Vou lá. Olhar. Ter minha visão. E já. Tipo. Ficar de olho. Né. Tipo. Ter uma menina querendo. Olhar lá. Eu vou. Ver se eu combino com ela. De estar mostrando para ela o apartamento. Beleza galera. Então. Eu vou acompanhando aí. Que vocês vão ver no desfecho aí. Eu falei. Eu não quero. Voltar para a cachoeira. Ou não agora. Lá não tem como escapar. Porque lá é meu. Então. No último caso. É para lá que eu vou mesmo. Mas eu não quero ir assim. Nessas condições. Cara. Eu fiquei. Oito anos no tripui. Tipo. Exatamente. Quinze dias depois de mudar. Libera meu apartamento. Então. Tipo assim. São coisas que. A gente não entende. Né. Velho. Tipo. Se eu esperasse para mudar. Esses dez dias ali. Que foi o dia. Acho que foi o dia dez. Que eu recebi a notícia. Dia doze. Eu acho. Se eu esperasse esse prazo para mudar. Eu poderia estar indo direto para lá. Entende? Então. São coisas que. Realmente a gente. Não entende. Mas enfim. É. Espero que gostem. É claro. Vocês devem ter percebido aí. Que a gente andou gravando alguns vídeos aí. Alguns tutoriais. Na verdade o canal sempre teve esses vídeos. Mas eu voltei com eles. Desculpa. Eu voltei com eles por questões de. Ô Tobias. Opções de gravar nessa pandemia. Eu não tenho quase muita opção do que gravar. Então eu voltei com eles. E tem lá separado na playlist e tudo mais. Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou. Deixa o seu joinha. Se não é inscrito. Se inscreve. E é isso aí. Até a próxima. Valeu. Fui. JN Silva Joinha.